Uma ação da Polícia Federal ocorrida nesta segunda-feira, 29, resultou na apreensão de dispositivos eletrônicos pertencentes a Carlos Bolsonaro, PL, vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. O vereador encontrava-se em sua residência em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, quando, pela manhã, saiu para uma atividade de gênero. O político carioca Carlos Bolsonaro, do Partido Republicanos, permaneceu aproximadamente 45 minutos na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde deu seu depoimento na manhã desta terça-feira, 30 de janeiro. Sua chegada ao local ocorreu por volta das 10 horas, e durante o depoimento, discutiu uma postagem que fez na Plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, em 27 de agosto do ano passado, a qual foi interpretada como uma ação ofensiva contra o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. As medidas foram concedidas mediante autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. No entanto, esse tema não foi discutido durante o depoimento. Carlos Bolsonaro esclareceu aos agentes sobre uma imagem que ele compartilhou, fazendo referência ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro elogiou o sistema de votação da Venezuela, que inclui o voto eletrônico e o voto impresso, como um sinal de eleições justas. No entanto, ele também mencionou a perseguição aos opositores políticos do ditador venezuelano, com a retirada de vários deles da disputa.